Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no seu canal de miniaturas 1x64 em português no YouTube. Hoje, no vídeo de hoje, traremos o episódio número 2, é isso mesmo, episódio número 2, do carro que nós compramos com o Salão Daicast. Semana passada a gente divulgou o primeiro vídeo, aonde foi muito legal, acabei contando para vocês o que estava acontecendo, e nos comentários lá do último vídeo, tiveram inúmeros palpites, enfim, pediram inúmeros carros lá, pediram desde Chevelle Wagon, pediram Opala, pediram Golf MK1, pediram Mustang 69, Mustang 69 é legal, muita gente achou que era um Fiat Uno, bom, o Fiat Uno não existe aqui nos Estados Unidos, mas seria legal, seria legal, pessoal, miniatura 1x64 do Fiat Uno, eu pelo menos desconheço, né? Muita gente pensou porque a gente fez aquela sátira do thumbnail, né? Vou até pôr aqui para vocês, então, realmente, no thumbnail que está aparecendo aqui no canto, é o Fiat Uno, mas isso foi só uma sátira. Bom, tivemos mais de 100, bastante comentários lá, então, muito obrigado para todos que participaram, que gostaram, que compartilharam. Estamos aqui agora no nosso episódio 2, onde vamos mostrar para vocês o carro, por quê? Porque tem muita coisa a ser feita para esse carro, eu preciso da ajuda de vocês, e eu preciso que vocês dêem a opinião para a gente executar o mais top possível esse projeto, né? Eu estou com dificuldades, que eu vou falar no episódio 3, que vai acontecer semana que vem, quero compartilhar com vocês, e, gente, eu leio todos os comentários, todos os comentários, não só eu, como a equipe do Sound Like Cash, a gente lê todos os comentários, então, se você quiser participar desse projeto, comente aqui, comente aqui, porque vamos participar de tudo, tudo, a gente quer o máximo possível de vocês participando aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para vocês esse vídeo, esse vídeo que vai começar agora, era para mostrar no jantar do Sound Like Cash, porém, como eu falei para vocês já em live, falei assim, e no último vídeo também, a gente quer compartilhar, trazer vocês junto conosco, para vocês estarem dentro desse projeto, então, esse vídeo que vocês vão ver ali agora, era para ser a abertura do jantar, mas tudo bem, enfim, vamos lá, assista aí, o primeiro vídeo que eu fiz desse carro. Fala, pessoal do Salão da iCash, tudo bem com vocês? Estamos aqui dia 3 de setembro de 2020, né? Olha o que eu apresento aqui para vocês, hein? Vocês sabem o que é isso? Isso é nada mais, nada menos que uma Cheyenne, Chevy Cheyenne 1973. Vocês querem entender um pouquinho mais? Eu vou explicar. Então, bora lá, vamos conversar sobre isso aqui. Chevrolet 1973, Cheyenne, C10, a famosa Scorebody. O Salão da iCash adquiriu esse carro há mais ou menos 15, 20 dias atrás desse vídeo, né? Lá pelo dia 20 de agosto, adquirimos esse carro na cidade de Michigan, desculpa, na cidade de Flint, no estado de Michigan. Essa Cheyenne, toda enferrujada, coitadinha. Mas está aqui a placa, Michigan 1973. Como vocês podem ver ela, está bem judiadinha. Esse carro ainda não está com placa. Já pedimos a placa. Placa desse carro registrada como Salão da iCash. Ali, vocês estão vendo o que é aquela peça ali? Aquela peça ali, cara, a gente encaixa aqui e ele vira um pedalzinho para subir na caçamba. E aqui, né, a caçamba eu não vou dar muita ênfase, mas está aqui as rodas que estão nesse momento. Os pneus vieram com um pneuzinho bom. E o que será que estamos aprontando, hein? E aí, pessoal? O carro está muito ruim? Está ruim ou não está tão ruim? O que vocês acharam aí do estado do carro? Tem ferrugem, né? Como eu falei ali no vídeo, esse estado aqui. Opa, 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 opa. Peraí, peraí, peraí. Tive que invadir aqui. E aí, galera? Prazer, meu nome é Maicon, sou editor aqui do canal do Murilo. Também faço as artes e as miniaturas do salão. Também ajudo o Murilo aqui a desenvolver todas as artes para fazer o evento acontecer junto com toda a equipe do Salão da iCash. Estou aqui com o manto sagrado do Salão da iCash. E eu tive que parar esse vídeo enquanto eu estava editando aqui porque o Murilo falou coisa demais. Ele abriu a boca e falou coisa demais que não deveria ir nesse vídeo. Então eu parei por aqui que eu quero a opinião de vocês. Quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa revelação que a gente teve? O que vocês acharam dessa caminhonete C10 azul toda ferrada, enferrujada? Toda, 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 toda zoada. Eu achei incrível quando o Murilo chegou pra nós aqui da galera do staff e falou, galera, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer a nossa miniatura com um carro de verdade. No começo a gente ficou meio louco e a gente teve diversas ideias, diversas ideias. Só que daí a gente preferiu pensar como que vocês gostariam. Será que a miniatura do Salão vai ser essa C10? Será que vai ser assim? Será que a gente vai deixar assim? Não sei. Por que a gente está fazendo esses vídeos? A gente está fazendo porque a gente quer a opinião de vocês. Diz aí nos comentários como que vocês gostariam que fosse essa miniatura. se vocês gostariam que ela fosse assim, toda zoada, toda ferrada, enferrujada, como veio. Ou se vocês gostariam que a gente pegasse o carro e reformasse o carro como se ele fosse novo, de fábrica, como se tivesse saído agora da fábrica. Com a cor azul, com a cor vermelha, com a cor whatever, qualquer cor. Como que vocês gostariam? Ah, a gente queria... seria massa se o carro fosse todo estilizado, rebaixado, que botasse neon nele. Tanto faz. A nossa ideia aqui do Salão da Icash é fazer uma convenção de colecionador para colecionador. Então a gente não quer fazer a miniatura do Salão da Icash. A gente quer fazer a miniatura de toda a comunidade, do nosso hobby, do colecionismo. Então, o que eu vou pedir? Hoje o Murilo falou demais e eu cortei ele. Nos próximos vídeos vão ter mais novidades falando sobre esse carro. Consequentemente falando sobre a miniatura. Mas diz aí nos comentários, como que vocês gostariam que fosse essa miniatura? E além disso, além disso, vocês já pensaram qual que seria a marca que seria mais top fazer essa miniatura? O pessoal gostou muito das miniaturas do Salão da Icash do ano passado, que foi a Johnny que fez. E ficou demais. Mas o que vocês acham? O próximo Salão da Icash é com a Johnny? Essa miniatura seria massa fazer com a Johnny? Seria massa fazer com a Auto World? O Murilo falou há pouco tempo com a M2. Seria interessante fazer um M2 dessa C10? Diz aí nos comentários. Bota aí. Como vocês gostariam que fosse o carro? E qual que seria a marca top pra fazer esse carro? Galera, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tem muita galera. Eu, como eu vejo, como eu faço parte aqui do YouTube do Murilo. Eu vejo que tem muita gente que não ativa o sino e não recebe o vídeo. Fica sabendo do vídeo dias depois. E uma novidade bombástica dessa. Tipo, olha o carro que vai ser a miniatura do Salão da Icash. Eu acho que muita gente deveria ver. Então, compartilha pro máximo de pessoas. Porque quanto mais gente, melhor. A convenção do Salão da Icash é feita de colecionadores. Como vocês podem ver lá em cima. Para colecionadores. Então, compartilha. Quanto mais gente, melhor pra todo mundo. Mais marcas vão ver a gente. Mais marcas vão se interessar pelo mercado brasileiro. Mais concorrência. Mais eventos. E todo mundo ficar feliz. Beleza? Por hoje o vídeo é esse. Desculpa me intrometer que no vídeo Murilo. Mas é só mudar a Icash, né? Falou, galera! É só mudar a Icash. É só mudar a Icash. Obrigado.